A Faculdade Unibalsas realizou nesta quinta-feira, 5 de março, o ato ecumênico e descerramento de placas dos formandos 2014 dos cursos de Ciências Contábeis, Direito e Sistemas de Informação. Um dia tão glorioso, porque o descerramento da placa significa a transmutação da vida acadêmica para a vida profissional. Me sinto muito gratificado de fazer parte desse momento e aproveito a oportunidade para deixar gravado a minha mensagem de estima e apreço aos meus alunos e também a todos aqueles que participaram e sem os quais não seria possível esse momento. Os coordenadores dos cursos agradeceram a todos pelo empenho e desejaram a importância de dar continuidade aos estudos, visando maior destaque nas especialidades. Um dos momentos mais importantes na vida de um estudante, que é o ato do encerramento da placa, que juntamente com a colação de grau, que foi realizada ontem, culmina então no encerramento de um ciclo. Que durante a vida acadêmica houve muito empenho, dedicação, participação dos nossos estudantes e também dos professores, cujo sucesso disso culmina então. Os representantes de cada curso deixaram mensagem sobre as trajetórias de suas turmas e agradeceram a colaboração dos professores e colegas. Esse momento aqui, ele, né, premeia nós, docentes e os discentes, né, que estão se formando, porque é o momento, ou seja, é o cume da atividade acadêmica. O momento que os alunos concluem seu curso, saem daqui preparados para sua vida profissional e vão dar continuidade a suas vidas com uma qualidade, digamos, de vida superior, porque tem conhecimento, tem uma nova profissão a começar e a partir daí podem almejar projetos maiores na sua vida e dar continuidade, né, na sequência delas, mas com maior qualidade, com melhores condições financeiras que vão surgindo ao decorrer da carreira profissional deles. Luciana Rocha, filha do prefeito Luiz Rocha Filho, foi aluna da quarta turma de Direito da faculdade. Agora já graduada, diz estar feliz e muito satisfeita em ter cursado Direito. Bom, é uma satisfação agora eu estar me formando, né, adquirindo esse diploma tão sonhado durante esses cinco anos. Quero agradecer àqueles que estiveram sempre ao meu lado, né, sabendo de todas as dificuldades que foram chegar até aqui. Agradecer primeiramente a Deus, né, que foi a minha direção, né, e quero principalmente agradecer também a minha família, né, ao patrônio da minha turma, que é meu pai, ao meu marido, aos meus filhos, né, e que hoje é um dia muito abençoado. Quero agradecer realmente a Deus. No evento, Luciana Rocha esteve acompanhada do esposo, filhos e do pai, Luiz Rocha Filho. O prefeito foi convidado para usar a palavra e patrono das duas turmas de Direito dos formandos 2014 da faculdade. Pois é, para mim está sendo uma satisfação muito grande. Primeira satisfação por ser convidado para ser patrono das duas turmas aqui do curso de Direito. Curso esse da qual eu faço parte, pois sou advogado e com muito orgulho. E também porque esse é que é a minha satisfação maior, porque na verdade estou aqui como pai da Luciana. A minha filha está se formando nessa turma. E da mesma forma que tenho a alegria de ver hoje minha filha aqui na sua colação de grau, Eu tenho certeza que você que está com seu filho, a sua filha, colando o grau no curso de Direito, está tão orgulhoso quanto eu. Professores, coordenadores, familiares e amigos acompanharam a cerimônia em que cada formando deixa sua marca registrada na história da faculdade de Balsas. Em um momento especial na vida dos formandos e de grande importância para a faculdade, que vê a missão da instituição de ensino promover a educação necessária para que as pessoas possam edificar a própria vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto